Outra notícia que não foi nem um pouco boa, foi nesta semana a informação do fechamento do frigorífico Premium Foods aqui em Jatai, que encerrando as atividades, falando em pausa. Vamos ver aí a Ludmilla esteve por lá tentando mais informações. A unidade Premium Foods em Jatai anunciou que está paralisando as atividades. Inicialmente, essa paralisação deve durar quatro meses. De acordo com as informações passadas, apenas os funcionários da portaria estarão trabalhando normalmente. O motivo para essa medida foi o número reduzido de abates, que não estaria cobrindo os custos da empresa.